Isso se ele não desviar, porque se ele desviar eu não mato Morre, agora E galera, beleza? Tudo bem? Vocês deixam o like, se inscrevam no canal aqui para mais de Team Titans, meditantes e assuntos Para iniciar um desafio que eu fiz Que não vai ser no modo Fábrica de risadas Ai, ai, vai ser difícil Daqui, eu pensei, ah, deixa eu ver aqui Três bonecos meio que iguais que eu tenho E caiu esses três aqui, né Robin dos anos 80 Robin do multiverso E o Robin Que esse vai ser o trio do vídeo de hoje, né Já bora começar aí, porque Fábrica de tentadoras do Coringa Na minha opinião, é o pior modo, tá galera? Que é chato E você não consegue usar a habilidade que carrega, né Comecei acumulando dano Pelo menos tem vantagem aí contra o Mariposa Assassina, se não me engano o nome Tirar um pouco do telefone da tela, né Deixar assim também é complicado para vocês verem Tá, vai atirar Eu vou acumular um pouquinho mais Comula Tá bom já, né Já vai causar dano E já vai dar um dano de bônus 20 de bônus Cura aí Vamos um boneco para cada boneco dele, né Tom Robin dos anos 80 Ele tem O melhorzinho dele é isso aqui, né A bomba de fumaça aqui, ó Bomba de fumaça, mas chance de desvio Contra-ataque me desvio Ah, se o inimigo me atacar E eu desviar Ele toma dano de volta, né Que aqui é meio inútil Porque ele quase nunca vai atacar O que mais vai atacar é essa tentadora Ah, e agora apanhei Nossa, esses últimos dois Desvios foram bons, hein Enchou a vida? Mas Drei, eu ia matar, mas Só se der sorte Não deu sorte Precisa dar as tentaduras agora Nossa, curou Tira um pouquinho das tentaduras Tá Deixa eu finalizar ela Porque eu não aguento mais esses Robôzinho de cura dela É um saco Pronto, pega o Tofu Recupera um pouquinho da vida, né Agora bora de Robin do Multiverso Que vai ser mais difícil aqui, né Porque o único ataque dele vai ser Da barra cheia Porque tentar usar ataque roxo Com fábrica de dentaduras do Coringa É meio complicado, né Essa dentadura Dentadura Essa aqui é a dentadura Causa dano toda hora, né Aí acaba que não dá tempo Anda, anda Mas eu vou matar A não ser que ele carregaria Aquela habilidade primeiro, né Tá achando que ele já vai carregar Preciso garantir que mate Nossa, morri Não, paralisou Paralisou Não, 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 não Acerta Vitória Yay Pro vídeo não ficar tão pequeno Eu vou jogar Mais uma partida Com esse trio do Robin, né Cadê o cabelo aqui Enfim, galera Eu tô gravando esse vídeo aqui à noite Porque eu vou ter que Sair, entre aspas, né E por conta disso Eu tô precisando adiantar Esses vídeos aqui, né Inclusive por isso que Último sábado Se você tá vendo esse vídeo O dia que lançou Último sábado não teve Não teve Não teve live Só um vídeo especial, né E também Domingo também não teve, né Porque Eu ainda vou estar fora, né Mas apesar que não teve domingo Mas teve o vídeo de Ah, esquadrão surpresa Aí Aí quebra o meu Trio Robin, né Quebra o meu trio Robin Quando é esquadrão surpresa Aí é complicado E domingo Saiu o vídeo de Jurassic World The Game, né Pra encher o calendário aí E não ficar um dia sem vídeo Ou sem live Não, é sério que o jogo Só me deu Bolso boneco Que não tá um level 20 O jogo não me deu Nenhum Que tá um level 20 A melhorzinha aqui É a abelha 84 de vida A abelha não vai conseguir Tirar 84 de vida Desse bicho Isso não dá Infelizmente Que eu vou perder aqui, né Não tem nem o que fazer É só eu tentar segurar aqui, né Mas eu sei que eu vou perder O que que adianta Vai lá Espera um pouco Aí eu vou tomar uns 10 danos Quer ver? 2 só Não, 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 não Ah, não Precisa, vou tacar Precisa, vou tacar Precisa, vou tacar Não, não, não Tirou 27 de vida Legal, hein Eu troquei pra errado E assim tudo bem Aqui vai Tem que gastar a barra Praticamente inteira Pra conseguir ter a chance De matar ele com o hit, né Isso se ele não desfiar Porque se ele desfiar Aí eu não mato Morre Agora Nossa, deu Deu dois golpes de sorte Pra garantir Aquilo salvou, hein Bora continuar com a estratégia, né Aqui de E acumulando Não vai dar Essa outra Mamãe Eu vou ter que matar De golpe em golpe, né Que ela vai ficar É isso, não Eu tenho um golpe rápido aqui Não tenho Pronto É só pra impedir Que ela me ataque, né Mas vou ter que ficar indo De dano em daninho, né Trocou pro Robin? Tá Não mudou muita coisa, né Tá, tenta colocar um A Foi, pelo menos No último Não era no último Abelha da justiça Apanha por mim Obrigado Eu não posso perder a abelha Ela é melhor aqui Não precisa que não morrer Eu achei que ia morrer Eu não posso perder a abelha Ela é melhor aqui Tem que mantê-la Mantê-la viva Até o final da viva Isso Tirou a última habilidade Sinceramente, galera Sem se pragerar isso aqui Pro vídeo não ficar com uns 20 minutos Ah, mas tá com 7 minutos agora Pô Deve tá com 7 minutos já o vídeo, né Dependente Eu não quero ter que editar um vídeo De 12 minutos Então Eu vou querer morrer daqui a pouco Então eu vou morrer daqui a pouco Porque eu sei Ó, ainda caiu a habilidade O Waffle Deixa eu tirar esse dano extra dele, né Melhor do que apanhar Mas olha isso 21 de vida não vai dar Só 21 de vida Eu morri agora 18 Mas não tapinha qualquer um morro Só se ele trocasse pra outra mamãe Que eu teria uma chance Mas não trocou Então eu perdi Ai Ai, 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 ai Ai, ai, não É, eu já perdi, galera Eu vou nem tentar aqui Porque eu já sei que eu já perdi, né Os outros estão Level super baixo De 5, 5 danos A galinha de papo Enche Mas ainda assim Muito longe Esse jogo também me avacalhou Deu nenhum boneco level 20 De 6 bonecos 3 Era level 20 Era 50% de chance de vir em 1 Não veio nenhum Né, então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se não deixaram Se inscrevam com nossos Não inscritos Como vocês Tchau, galera Fui Não, eu tô usando Só tô, não Não Lavem mais Ó, né Ó Será Cenário novo Mexe Não